Sou atleta de jiu-jitsu e quero treinar nos Estados Unidos por um ano. Qual o visto que devo fazer? Nós temos muitos, muitos, muitos clientes na mesma situação que você. Não só de jiu-jitsu. De jiu-jitsu, de praticantes de tiro, de outros atletas, ginástica olímpica. Nossa, nós temos muitos vistos P solicitados. No seu caso, é o visto P que eu indico pra você. O visto P tem uma série de situações. Você pode, inclusive, pedir uma autorização de trabalho se você for trabalhar pra essa empresa, tá? Então, vamos dizer, você vai treinar. Eu não entendi se você quer treinar de você receber o treinamento ou de você estar sendo contratado por uma academia para dar o treinamento pra alguém. Então, vamos dizer que você está sendo contratada. Você vai ter uma autorização de trabalho pra trabalhar pra essa academia. Se você for fazer o mesmo trabalho pra outra academia ou pra um outro clube ou pra uma outra situação, você pode pedir múltiplos contratos, ou seja, são múltiplas autorizações de trabalho dentro de um mesmo visto. Mas você precisa dizer todos esses contratos pra onde você vai trabalhar através do seu visto P. O visto P, ele dá direito, sim, a trabalho. Obviamente, você vai poder receber dinheiro, vai ter seu social security, vai ter uma série de coisas. E você pode trazer seu cônjuge, né? O seu marido, os seus filhos, vêm junto dentro do seu visto P, que, obviamente, é um visto de não imigrante, é um visto temporário. Você pode depois aí pensar em uma possibilidade futura de pedir aí um outro visto que te dê o green card, mas o visto P por si só é um visto de não residente, é um visto temporário, onde você vai poder fazer as suas aulas, ministrar as suas aulas ou receber o treinamento que você gostaria. Agradeço demais a vocês que sempre participam. Deixam perguntas. Se tiver dúvida, deixa. Se eu não responder na hora, eu vou responder com certeza absoluta num vídeo de perguntas e respostas, que com certeza acaba respondendo pra muitas outras pessoas. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.